fala rouvai o editorial do fórum onze e meia queridas queridos e querides lula dispara 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 sobe um senhor uma vez a filha dele tava com uma pessoa e arrumou outro namorado e aí perguntaram para ele e aí que que você achou ele ó ó é que nem o lula 60% de aprovação queridas e queridos e queridos ele deve evitar o linha deve ter hoje feito uma hora e meia de ser e namorado duas horas com a janjinha de tanta felicidade e eu vou dizer para vocês dos 60 para os 87 precisa mais uns três anos e lá para agosto de dois mil e vinte e seis perto da eleição já vai estar com os 87 e é um salto que vai ser dado se o governo continuar desse jeito de qualquer maneira eu trouxe a pesquisa aqui o relatório vocês não conhecem o relatório integral e é que o Felipe da quest me passou então quero compartilhar com vocês que eu não gosto eu não escondo nada de ninguém chegou para mim eu mostro Felipe eu vou mostrar e aí o pessoal vai ter acesso ao relatório integral aqui no fala rovai vamos lá pesquisa então quantitativa quest agosto olha lá que mais que tem aqui é foi feito do dia 10 ao dia 14 é coleta de ideias é fácil ou seja lá 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 no chão da fábrica como diria dois mil e vinte e nove entrevistados aí tem a amostragem aprovação do governo era 56 foi para 60 aquilo que eu falava a a amostragem aprovação saiu de 42 para 40 agora é 35 por cento ou seja abriu a boca do jacaré o que era 56 a 40 16 pontos virou 60 35 26 pontos 9 por cento de diferença aonde houve crescimento não foi no nordeste no nordeste no nordeste manteve os 72 só que no sudeste subiu de 51 para 55 a boulos boulos isso te interessa boulos vai chegar aqui daqui a pouco no fóruns e meia esse programa fala rovai é gravado no fóruns e meia e você tem depois a entrevista do boulos solta você vai poder ver 55 por cento no sudeste significa que na capital deve estar mais de 60 porque o lula ganhou na capital do bolsonaro e perdeu no rio perdeu no estado de são paulo ou seja perdeu feio no interior e perdeu e empatou em minas e perdeu no espírito santo então no sudeste a situação do lula melhorou muito isso significa que na capital hoje os índices de aprovação de lula serão talvez da faixa dos 60 e por isso que o ricardo lá o prefeito de atual prefeito com o seu sobrenome esse senhor aí tá desesperado região sul olha aí maria do rosário ou maria do rosário quer que ser candidata a prefeita de porto alegre saiu de 48 para 59 aprovação no sul do país do lula é maior do que no sudeste maior que no sudeste ruma ou nordeste centro e centro-oeste ficou descaiu de 56 para 52 eu diria que eu explico não diria não eu digo aqui a gente diz a gente não supõe que nem ontem não fala rovai eu falei olha o mauro cid o cidinho vai ver ela tá hoje ele trocou advogado agora falou ele cumpria ordem quem mandava era outro é a gente analisa política com olhos de lupa o que acontece aqui no centro-oeste norte é uma região questão menor quanto menor o número da região menor o número de questionários quanto menor o número de questionários maior a margem de erro fica então pode estar empatado não mudou nada tá na margem de erro feminino 70 masculino 59 acabou aquela diferença enorme de as mulheres são mais mais lulistas e os homens mais bolsonaristas empate empate entre jovens a popularidade já é igual a entre os mais velhos ou seja a distribuição da equânime o brasil começa a ser modulado de maneira assim entre mais jovens o medidade mais velho entre as mulheres entre os homens entre os as regiões tá quase tudo perto de menos 60 por cento gente ensino médio fundamental e superior ainda há uma diferença mas já é uma diferença que não é tão grande no fundamental o cara que que agora começou a comer contra filé ou carta no final de semana pelo menos 67 por cento bingo rumo aos 87 estão dizendo que aprova o governo lula 56 por entre o ensino médio e 53 por cento no superior quanto mais só que o dano nego tem menos ele entende as políticas é porque ele é em geral ele tá numa classe assim ele ou ele se acha burguês se acha rico mesmo tendo maior dificuldade de comprar uma passagem para passar o litoral norte para passar o feriado em praia grande ele se acha rico aí ele não sei se para quem mora em são paulo né ou para quem mora no rio para ir no máximo até ali às regiões lados o cara se aperta tudo mas ele se acha rico e ele fala não não os rico prefere bolsonaro até dois salários não aquilo que eu tinha falado tá cico até dois salários mil 68 por cento para o lula rumo aos 87 mais de dois salários mil 56 por cento mas em cinco salários mil 49 a 48 ali acima dos cinco salários mil há um empate entre aqueles que são contra o lula mas é bom dizer que que perdia já não perde mais agora virou 49 a 48 olha esse relatório aqui é o relatório que o felipe só manda para algumas pessoas você tá podendo assistir aqui então se você quiser mandar para aquele teu amigo que desconfia fala olha lá pesquisa inteira um detalhes aprovação do trabalho entre religião e religião católica 63 por cento católico lá né aumentou voltou lá o começo do governo lula aquela expectativa inicial voltou evangélico ah mudou hein passou virou tem virada rolando 50 46 a favor de lula de lula e os evangélicos a sem que o bispo pedido nascendo tem ainda assumido a camisa do lula e já é fábricas contadas vai acontecer o que o pr tá indo pro governo aí entre as o a entre cor e raça aqui o pessoal os negros 70 por cento a favor de lula quando você encontrar um negro no meio da rua não tenha medo pai do ele pai do ele os brancos até que aumentou aí se 42 né tava perdendo feio aí virou com 42 a 43 agora 56 a 49 17 por cento é voto no segundo turno a aprovação do lula tem hoje 25 por cento de pessoas aqui que votaram no bolsonaro votou no bolsonaro e falou ó fiz o ele mudei deve tá doendo né aí tem avaliação do governo eu não vou me estender muito nisso porque o que o que a gente quer destacar aqui é do lula mas olha avaliação do governo tem quarenta e dois por cento de ótimo bom vinte e nove de regular e vinte e quatro de ruim e péssimo então aí os caras falar tá vendo é menor que a lula não muitos desse regular aprovam entre a prova e desaprova muitos do regular aprovam é por isso que fica uma diferença tão grande aí tem norte e nordeste avaliação liberal esporte polaridade renda lula e intenção e capacidade de entrega pelo que você viu viu ou ouviu do lula aí ele tem capacidade de entrega sexo religião notícias a respeito do lula você tem ouvido notícias mais positivas ou negativas positivas trinta e oito por cento trinta e três negativa aí olha aqui ó positivas tv 46 a vinte e oito redes sociais trinta e nove sites houve um empate 41 a 42 a gente aqui no sites perdia por 44 a 34 empatamos lula é o pessoal tem lido mais os sites de notícia progressista isso é um indício e eu queria chamar atenção para um dado aqui estão falando brilho de lorenzo em substituir o elton dias esse pessoal tá louco olha qual é a notícia mais positiva do governo lula bolsa família de 600 reais com 150 para cada criança então do jeito dele o índio tá fazendo o trabalho bem feito né aí depois vem diminuição dos preços proteção da amazônia e povos indígenas relançou minha casa minha vida aumentou o salário do mínimo a sua inflação isso tudo programa social ajuda benefício para os mais pobres trouxe investimentos estrangeiros do brasil e segue o jogo o revê que o pacto é importante para que não lançou o pacto mas tá lá por cento bolsa família nove não mexe com elton lula deixa o índio lá deixa o índio trabalhar a coisa tá muito boa e a notícia mais negativa não faz o que é promete que é corrupto lógico os bolsonaristas vão dizer isso aumento de impostos eu não sei aonde eles viram isso e segue o jogo programas do governo lula eu vou parar por aqui não vou ficar aqui o dia inteiro falando da pesquisa mas queria dizer que os resultados são alviçareiros dos 60 para os 87 é uma questão agora de continuar tocando os problemas sociais continuar segurando a economia a idade trabalhando economia né é estável crescendo não precisa crescer 10% crescer quatro três e meio com segurança o brasil se torna um player mundial meio que já é mas mais forte mais parrudo em 10 anos é daí que a gente é a geração do lucro é das crianças de 8 9 10 anos que podem vir a se beneficiar com esse país de maneira plena se a gente conseguir isso para eles a gente já vai ter conseguido muito muito queridas queridos e queridos era o que tínhamos para hoje nesse fala vai beijos beijos e beijos a todas todos e todas queridos e aí e aí e aí E aí e aí e aí Obrigado.